Terra Vista Fica além, muito além Que os domínios de Roma não é Varacruz, Varacruz Quem achou foi Portugal Varacruz, Varacruz Atrás do Mão do Pascô Vem aqui, Cabral Vim E a gente dói já bem Nossa, descobri Toda a terra do Brasil Pintorama, Pintorama Mas o síndio já estava aqui Pintorama, Pintorama Já falavam tudo em português Só depois, vem vocês Que falavam tudo em português Só depois, com vocês Nossa vida mudou de uma vez Para o Vaz, para o Vaz Você é uma carta ao rei Que no altar, sob a cruz Resolvição do nosso fé Mas depois, seu cabrão Foi saindo da vana Um país tropical Para as índias encontrar Para as índias, para as índias Mas as índias já estavam aqui Avisamos Olha as índias Mas Cabral não entende O que se mandou para o mar Ver as índias em outro lugar Deu xabu, deu azar Muitas naus não puderam voltar Mas enfim, desconfio Não foi nada ocasional Que Cabral não desviu Viu a terra e disse Não foi não, foi em mim Foi um plano imperial Capotão, as índias Um país com noibra Um país com noibra Father Mike Spragore O Brasil tá inteirinho na voz Quem quiser, vem ouvir Vindo o ramas, tá dentro de nós A Alvarez Cabral, a Elfidão Manuel Alvarez do Brasil, que ainda tem ouvido Vou dizer, vem ouvir, é o país muito sutil Quem quiser, descobri, só depois do ano dois fios Muito obrigado